5 formas de você ganhar dinheiro online utilizando o ChatGPT E eu tenho certeza que são 5 formas bem diferentes, bem simples e você vai ganhar dinheiro idólico Então vamos direto aqui para a tela do meu computador Vou trazer ideias para vocês aqui de trabalhos utilizando aqui o ChatGPT Então se você não conhece o ChatGPT, então basta você digitar aí chat.openai.com.br E você vai fazer o seu cadastro, muito simples, você pode se cadastrar com uma conta no Google E você já vai poder utilizar essa ferramenta que é totalmente gratuita Então a primeira ideia que a gente vai utilizar é escrevendo texto Então você vai acessar aqui o TestBroker, muito simples Então você vai clicar aqui em eu escrevo textos Você pode fazer, registrar e fazer o seu cadastro Então é muito simples, você vai ganhar dinheiro escrevendo textos Então se você ama escrever textos, você está no lugar certo Desde 2005, o TestBroker é uma empresa de conteúdos original, líder no mercado internacional É totalmente gratuito, sem acordos temporais, o pagamento é sem complicação Como funciona? Ele vai mostrar como funciona a remuneração e as formas de formação e treinamento E aqui pessoal, no TestBroker, como você pode ver aqui O seu texto você vai ganhar a partir de 1.8 centavos de dólar por cada palavra Então vou abrir aqui a calculadora para você ter uma ideia aqui 0.018 Vezes um texto aí de 2.000 palavras Então um texto de 2.000 palavras você vai ganhar aí 36 dólares 36 dólares, vamos multiplicar aqui esses 36 dólares por 5.40 Que é mais ou menos o que está dando o dólar hoje aqui no Brasil Então você vai fazer aí por um texto de 2.000 palavras quase 200 reais Então é uma boa opção aqui o TestBroker E como é que vai funcionar? Digamos que você foi contratado aqui para escrever um texto sobre Vamos lá, a independência do Brasil Então a gente vai digitar aqui no ChatGPT aqui E basta deixar aqui o ChatGPT fazer a mágica dele Então como você pode ver o ChatGPT está criando o texto aqui sozinho Então você pode pegar muitos serviços em sites assim como o TestBroker Para criar textos aqui para as pessoas E você vai ganhar um ótimo dinheiro aqui nesse site A segunda forma que eu vou mostrar para vocês De você conseguir ganhar dinheiro aqui com o ChatGPT Também essa MNHS vai ser com freelancer aqui Então é muito simples Você vai fazer o seu cadastro Eu não vou mostrar esse passo a passo de cadastro Mas é muito simples Você pode escolher freelancer Se você é uma empresa você pode postar um trabalho Você pode escolher freelancer, pagar uma segurança E estamos aqui para ajudar Você vai clicar aqui em procurar empregos E aqui as vagas que vai ter aqui Quero alguém que me faça um mini jogo Design de produto Design de desenvolvimento Como você pode ver tem vagas aqui em português Basta você clicar aqui Em português Você escolhe aqui a língua em português E você já vai procurar aqui Trabalho do Brasil Tem aqui os projetos De tráfego e de venda para seguidores Legendando e editando vídeos Esse aqui dá para fazer também com o ChatGPT Painel do Excel Criar página de sites Criar um site de namoro Site financeiro Então aqui vai ter muitos Copyright Uma pessoa de copyright Você vai fazer uma apresentação de infoproduto Em landing page Aí você vai pegar Por exemplo Se você quer escolher esse trabalho aqui de copyright Então o que é que ele quer Desejava conhecimento em psicologia E orientação profissional Então você vai aqui no ChatGPT Você vai criar aqui um novo chat Você poderia escrever texto persuasivo Sobre psicologia E o que foi que ele pediu mais E orientação profissional Então basta você digitar Claro Ele vai escrever o texto persuasivo Como ele pediu com copyright Então eu já sei que ele quer um texto persuasivo E o ChatGPT ele está escrevendo Ele continua escrevendo aqui o texto para mim E é muito simples ganhar dinheiro aqui com o ChatGPT A terceira forma que eu vou postar para vocês É nesse site aqui Namingforce.com Esse site aqui é um site de leilão De nomes para negócios Então as pessoas por exemplo Têm uma pizzaria Uma padaria Então ela vai procurar um nome E você vai colocar aqui o nome Olha o passo 1 Os nomes mais criativos do mundo Envia ideias de nomes comerciais para o concurso O nosso serviço de nomes Cria setenta de nomes brilhantes para startups Então são empresas que estão precisando aí De nomes para o seu negócio Então você vai criar esses nomes E você pode participar dos concursos E você vai ganhar dinheiro Com nomes para os negócios Então você vai entrar aqui Se cadastrar E olha como é que funciona Se você participar do concurso de nome E o seu nome for um nome vencedor Você vai ganhar aqui o prêmio De cem doses para o vencedor E normalmente a média são trezentos nomes competindo E a pessoa escolhe o vencedor E tem vários concursos aqui Fusão espinal fornecendo um importante dispositivo médico Para fusão de coluna Então está precisando do nome de uma máquina De queimar madeira Nome de marca de grupo De arcade de divisões Serviço de tradução profissional Então esses são os concursos Falta sete dias Então você vai entrar aqui E vai dar um nome aqui Para esses negócios E se o seu nome for um nome vencedor Você vai ganhar aqui Duzentos dólares Nesse concurso Duzentos, duzentos Esse aqui é o concurso privado Entre para ver a descrição Quinhentos dólares Então tem vários nomes aqui E você vai utilizar o chave de EPT Por exemplo Você vai ver aqui Nome de marca do grupo De arcade de diversões Somos uma empresa existente No Reino Unido há mais de vinte anos Nunca tivemos uma marca Então você vai usar aqui Criar um nome para essa indústria E você vai vir aqui No chat EPT Você vai criar um novo chat E o que você vai fazer Você vai entrar aqui no chat EPT E vai criar aqui Pedir para ele Você pode me dar sugestões De nomes de empresas Arcade Como lá é em inglês Eu vou botar aqui em inglês Para ele responder em inglês Olha ele respondeu Ele colocou o nome das empresas Então ele me deu dez sugestões Para as empresas Então eu posso colocar aqui Eu posso selecionar qualquer um desses nomes E colocar aqui nesse concurso Então e o prêmio aqui é de duzentos dólares Eles precisam de um nome comercial E de um nome do domínio Então eu vou pegar aqui Voltar aqui no site EPT E eu vou pedir para ele sugerir aqui Você poderia me dar Nomes de domínios Com as sugestões acima Então já me criou Já está criando aqui Os nomes de domínio Com as sugestões acima Então é muito simples aqui Basta você se cadastrar nesse site No Manning Force E participar dos leilões Que você vai poder ganhar dinheiro E vai utilizar o chat EPT Para te dar essas sugestões A quarta forma de você ganhar dinheiro Aqui online com o chat EPT É utilizando aqui o estudipool.com E aqui no estudipool Você vai vender trabalhos Para estudantes de vários países Vou traduzir aqui para o português Você vai vender trabalhos Para estudantes de vários países E você vai Aqui ó Você vai clicar aqui Vai fazer o seu cadastro E você vai clicar aqui Em vender documentos Então você vai poder Vender notas de aulas Artigos Preparação para exames Questionários Ficheiros Vai ser visto pelos alunos E você vai ganhar dinheiro E você também Pode os maiores ganhadores Já teve uma pessoa que ganhou 91 mil dólares Só nesse site Então você vai ver aqui O que eles estão precisando E vai criar documentos E vai ganhar muito dinheiro Aqui nesse site Então tem humanidades Programação Negócio Matemática Ciências Escrevendo Então vou botar aqui Sobre matemática Então vamos pedir aqui Vamos criar um novo chat E vou pedir para ele me explicar Alguma coisa de matemática Vou pedir para ele me explicar Não Vou pedir para ele me explicar De física A lei de Newton E como você viu Eu escrevi o Newton errado Ele já corrigiu É um site muito inteligente Então é muito simples Você vai vir aqui No StudioPool.com Vai criar artigos Aqui E vai colocar esses artigos A venda E você vai ganhar Em dólar Você vê Olha aqui A quantidade A gente já ganhou dinheiro Aqui Os valores Valores bem altos 71 mil dólares 75 mil dólares Então Você pode vir aqui E vender seus documentos Para fazer o cadastro É muito simples Você vai tirar aqui 10 segundos Você vai colocar Em meu nome de usuário Criar uma senha Criar uma conta Ou também Você vai poder se inscrever Aqui com o Google Então você vai utilizar O ChatGPT Para escrever Seus artigos E você vai ganhar Dinheiro aí Nesse site O próximo site Que eu vou mostrar para vocês É o Fiverr Eu gosto muito do Fiverr É um site Que eu já contratei Muitos serviços Para o meu canal Aqui no YouTube Então aqui no Fiverr É muito simples Tem todas essas áreas Aqui Marketing Digital Redação e tradução Animação Música e áudio Então o que é que você faz Aqui no Fiverr Você vai Oferecer Os seus trabalhos Os seus serviços Você vai ver aqui Ele faz aqui Farei um menu De restaurante moderno R$84 Farei um design No menu de restaurante R$56 E todas essas áreas Aqui você pode fazer Aqui utilizando o Canva Eu já mostrei um vídeo Sobre isso Como ganhar dinheiro Sobre o Canva Vai aparecer um card Aqui também para vocês E aqui Você vai também Marketing Mídias Sociais E você vai aqui no Fiverr Você pode ver aqui Já tem redação e tradução Então aqui na área De redação e tradução Você vai ter aqui Artigos para blog Revisão e educação Conteiro para sites Criação de currículos Artes de apresentação Então você pode criar Utilizar o chat Ept aqui Para criar vários Tipos de texto Para você ganhar De dinheiro no Fiverr Então eu acho que você Vem aqui Você vai criar Não vou nem criar Um novo chat Eu vou criar assim Você Poderia Criar Um Artigo Para Blog Sobre Culinária Japonesa E ele vai criar O artigo Então basta você Entrar aqui No Fiverr E você vai procurar Aqui Artigos E você vai criar Vamos criar aqui Artigos e post Para blog Para a gente ver Aqui tem os idiomas Então tem todos Esses idiomas Aqui O francês Como aqui é o BR Então tem os artigos Em português Então Aqui ele vai escrever Artigos de SEO Com 1500 palavras Para post Blog Vou escrever Artigos exclusivos Sobre turismo Então tem Vou escrever Por si Artigos Autismizados Pareceu Então você vai Colocar aqui O seu anúncio Você vai Você pode observar Aqui Como é que eles estão Fazendo aqui Essa capinha Aqui E observar A descrição Olha os preços 224 70 168 28 387 84 Lembrando que no Fiver Aqui A partir de 5 dólares Os trabalhos São a partir de 5 dólares E você vai ganhar A partir de 25 reais Então É muito simples Você vai criar Um artizinho Um banizinho Do como esse E vai se fazer Aqui Vou acessar Esse aqui Só para a gente Ver a descrição Então Ele vai colocar Aqui Sobre esse serviço Você vai Fazer Escreva artigos Atraentes Postagem de blog Então Você vai pegar Um desses aqui E vai fazer Um anúncio Parecido com esse Não paga nada Você vai Fazer uma transcrição E você vai criar Os artigos Para a pessoa Ele cobra Por postagem de blog Até 365 reais Por 500 palavras Ele entrega Em 3 dias Ele faz 2 revisões Então Pesquisa de tópicos Referência e citações Número de 500 palavras É o padrão Ele é do Reino Unido Responde em média Em 4 horas Está no 5 de fevereiro De 2019 Vamos ver aqui Se aparece aqui Quantas vendas Ele já fez Tem como ver aqui Olha É um prestador Nível 2 E ele já vendeu Aqui 321 pedidos Desse Então Olha Imagina Quanto é que ele não ganha Ele está cobrando Em média De 365 reais Ele já vendeu 321 Já tem 321 avaliações Então ele já vendeu Mais ou menos Mais de 300 Posts Para blog Que é esse valor Então É uma boa Suggestão de trabalho Uma última Suggestão É uma sugestão De bônus Que você pode utilizar Aqui o chat Rept Eu vou escrever Você pode utilizar Se você tiver um canal No youtube Você pode utilizar Também Para fazer No seu próprio blog E ganhar Publicidade Com adsense Então Você pode utilizar O chat Rept Também Para fazer Roteiros Para o seu vídeo Então Poderia Criar Um Coteiro Para Canal No youtube Sobre Culinária Japonesa Então ele vai criar Um roteiro Sobre Culinária Japonesa O título Do vídeo Introdução A culinária Japonesa Então basta A introdução Ele vai Apresentar Ação Ou Explicar Então o chat Rept É muito Interessante É muito útil Vai te ajudar Muito nas suas tarefas Do dia a dia Como você viu Essas 5 Eu apresentei Mais duas Sobre o youtube E o seu blog Se você não está Inscrito no canal Já se inscreve Se você gosta Desse tipo de conteúdo Um abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau